A CIDADE NO BRASIL O PICOMPO? É o PICOMPO na piscina, meu velho É uma FIMADICA que pega fogo Ei Júnior, já tem jogo em vai não, pô Pessoal, quem vim de Araçó é a B20 Vim pra Igarassu aí, a fábrica aqui HPH aqui, ó, tá pegando fogo aqui, ó Parei aqui agora, olha a situação aqui, ó Na beira da pista, os olhos tudo parados, ó Funcionário Olha pra aí, vim de Recife agora, tive que parar Olha a situação Fumaça tóxica aqui, ó A fábrica da Araripa aqui pegando fogo aqui, ó Chumbo Grosso O Jornalismo Coragem